Este ano a gente vai ter América, Atlético e Cruzeiro na elite, jogando o A1 que começa no próximo fim de semana. Mas nessa semana o Atlético abriu as portas da Vila Olímpica, porque as meninas vão treinar lá agora na Vila Olímpica. Até ano passado era num campo society, lá na Arena Veracruz, era algo meio improvisado, e agora uma estrutura está sendo entregue para o futebol feminino do Atlético. O Cruzeiro também tem um centro de treinamento, elas podem utilizar a toca da raposa para fazer os seus treinos. Qual que é, Betinho, para você a participação, ou a falta da participação que os clubes têm apresentado até hoje para que o futebol feminino ainda não esteja tão evoluído no Brasil? Não está tão evoluído porque ainda não se tornou interessante, principalmente para as pessoas que consomem, principalmente do ponto de vista estratégico, que a gente está pedindo para que abra mais a divulgação, que deixe mais as pessoas assistirem, porque está melhorando, tecnicamente melhorou muito. Mas é uma conquista que a gente fala que é diária. Então o Atlético também, o Atlético, o Cruzeiro, o América, você tem um símbolo muito grande por trás disso. E está crescendo agora, por exemplo, no Atlético houve uma crítica sobre isso, houve reportagens sobre isso, que o Atlético deu essa resposta e que bom que deu, que é aí que vale o poder da imprensa fazendo um bom papel, que é o quarto poder de fazer com que as coisas melhorem a partir de uma denúncia social. O Atlético tem um time, um símbolo muito grande e, claro, não tem como investir em tudo. Tudo bem, o Atlético vai investir no futebol masculino, mas se tem que colocar o futebol feminino para poder atuar, tem que dar dignidade às garotas para poderem praticar o esporte. Além disso, existe um símbolo, um distintivo do Atlético ali na frente, que potencializa muita coisa, positivamente ou negativamente. Então o Atlético entregou, inclusive, um ônibus também para poder dar esse sentimento. Ah, mas foi depois. Mas tudo bem que seja, mas que os passos sejam dados para melhorar. Cobrando ou não, tem que melhorar. E mais que isso, a SAF exige. É uma prerrogativa da SAF estar na lei, 14.193 barra 21, que a SAF tem que abrigar o futebol feminino. Então não é nenhuma benevolência, é uma questão de obrigatoriedade, que não deveria ser assim, mas é. As equipes mineiras jogam fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A estreia do Campeonato Brasileiro, no sábado, às três horas da tarde, o Atlético joga contra o Fluminense, lá no Luso Brasileiro. Às quatro horas, o Cruzeiro recebe o São Paulo, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. E aí, um puxão de orelha para o América, que vai jogar também às quatro horas da tarde contra o Inter, mas até agora não definiu onde vai ser o local do jogo. Até agora, se entra no site da CBF, não tem o local do jogo do América na estreia do Campeonato Brasileiro A1. Aí fica difícil, hein, Clara? É, esse é um dos grandes problemas do futebol, não só mineiro, mas também do Brasil. A gente teve uns problemas ali com o Sesc, que não estava podendo receber jogos, parece que já está tudo resolvido. O Atlético mesmo, eu estava presente nessa inauguração dessa estrutura do Atlético, e a Janu, que é a coordenadora técnica do Galo, falou que o Sesc estava com esses problemas, mas que falou, foi perguntado sobre uma questão do Atlético disputar jogos na arena. E falando só do Atlético rapidamente, porque ela estava explicando, né? Porque é difícil para os times como o Atlético, o América e o Cruzeiro disputarem jogos do feminino nas suas casas, Mineirão, arena, porque é uma questão de bilheteria mesmo que inviabiliza a disputa dos jogos nessas arenas. E realmente concordo com ela, mas aí a gente tem que ter a disponibilidade também de ter o Sesc à disposição. O Sesc tem uma estrutura boa, dá sim para mandar jogos ali, todos os times só precisam se encaixar e ter essa estrutura à disposição. Falta ali um pouquinho também de organização nesse quesito, falta também cobrança da CBF, para realmente falar ali para os clubes definirem de forma antecipada, com mais organização sobre onde serão os jogos, né? E falta também um pouquinho dos clubes também quererem investir um pouquinho, né? Porque a gente sabe que num momento decisivo ali do campeonato, vai ter um clássico, dá sim para ter essas grandes casas recebendo esses confrontos, afinal é dando esse espaço que o futebol feminino cresce. E aí cabe a crítica à própria CBF, nesse caso, porque assim, se a gente não tem a condição, né? Os clubes não têm a condição, como foi falado, né? Por questão de bilheteria, custo operacional dos estádios e tudo, que a CBF coloque a mão no bolso e invista no futebol feminino também. E por que não subsidiar, então, a presença dos times femininos em grandes estádios, porque é dever dela. A CBF tem um faturamento aí anual que passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então a CBF tem a obrigação de devolver esse dinheiro para o futebol brasileiro e também inclui futebol feminino nisso.